Olá, eu sou a Ellen e faço parte do time que cuida da experiência do usuário. Eu estou aqui para conversar com você que finalizou a proposta do cartão Casas Bahia. Eu vou contar para você o que acontece de agora até o envio do cartão, caso ele seja aprovado. Vale ficar de olho no e-mail para ver se a mensagem chega em até 48 horas depois que você preencheu a sua proposta. Caso não receba a mensagem, entre em contato com a gente pelo faleconosco.com. Sua proposta pode estar incompleta e desse jeito ela não vai passar pela análise do banco. Proposta finalizada, saiba que o banco pede no mínimo 10 dias úteis para analisar o seu pedido. E antes desse período terminar, a sua proposta não vai aparecer no sistema do banco. Fique tranquilo porque isso é muito comum. A gente vai te ajudar com a data em que você deve ligar para o banco, porque o banco não entra em contato com você para te avisar se foi aprovado ou não. Você deve estar ansioso para saber a resposta do seu pedido de cartão, né? Então, se passaram os 10 dias, você já pode ligar para os telefones que vão aparecer na tela e saber se o banco aprovou ou não o seu pedido de cartão. Mas não esqueça de desconsiderar finais de semana e feriados. Se você está encontrando dificuldade ou tem alguma dúvida sobre o seu pedido, também pode procurar a gente. A minha equipe e eu vamos ter prazer em te ajudar. Se você entrou em contato com o banco e ficou sabendo que o seu cartão foi aprovado, parabéns! Agora é só aguardar, em média, 20 dias, porque o cartão vai ser impresso e enviado até o endereço que você informou na proposta por transportadora ou pelos correios. Importante! Não tem como fazer o rastreio desse envio. Se você não foi aprovado, não desanime. Pode fazer uma nova tentativa após 90 dias. Mas antes, é legal você entender como pode melhorar as suas chances de aprovação. A gente tem muito conteúdo sobre isso. Ah, se você quer cancelar o seu pedido, você tem que aguardar o prazo de análise terminar. E se ele foi aprovado, aí sim pode solicitar o cancelamento ou simplesmente não desbloquear o cartão quando ele chegar até você. E para fazer alteração de dados, também não é permitido durante o período de análise. Por questão de segurança, o banco pede para que a gente espere esse período terminar e, se necessário, fazer a solicitação de alteração. A Foregon vai estar sempre aqui para descomplicar os bancos para você. A Foregon vai estar sempre aqui para descomplicar os bancos para você.